Fala família de pescadores, tudo bem com vocês galera? Primeiramente eu quero agradecer todos vocês que tem nos acompanhado, vocês inscritos do nosso canal, você que não é inscrito, mas também assiste os nossos vídeos. Agradecer pelas suas atenções, por sempre estar comentando aí nos nossos vídeos, falando palavras de incentivo. Sou muito grato a vocês galera, e nós estamos quase, estamos quase chegando a nossa primeira meta, que é mil inscritos galera, então se você não é inscrito no nosso canal galera, nos ajude aí, nos abençoe, tenho certeza que Deus vai te abençoar também, se inscreva aí no nosso canal para nos fortalecer, beleza galera? Galera, galera, não sei se vocês já perceberam, mas eu não estou gravando, acho que já tem duas semanas que eu não gravo vídeos de pescaria. Por que galera? Eu estou trabalhando direto, estou pegando firme no serviço, para quem não sabe, eu trabalho na área da construção, eu sou pedreiro, porque eu estou com uma meta, um objetivo para o nosso canal galera, eu quero comprar uns equipamentos bons aí, para proporcionar um vídeo bacana, uma imagem boa, para vocês estarem assistindo galera, porque eu filmo pelo celular, por isso que a imagem não é muito legal, então eu quero estar comprando uma câmera boa, estar comprando alguns acessórios, tá? Então eu estou trabalhando de segunda a segunda galera, para me juntar um dinheirinho a mais aí, fora do orçamento, para me estar podendo investir no canal, e eu tenho certeza que vai valer a pena, porque vocês aí que nos acompanham, merecem uma melhor imagem para vocês estarem assistindo, beleza galera? Galera, vamos lá para o assunto do vídeo. Nesse vídeo galera, eu quero explicar para vocês, três tipos de forma de se amarrar uma chumbada, para três tipos de pescarias diferentes, ou até mais. Lembrando galera, que existe várias maneiras de se amarrar uma chumbada, e nada melhor da forma que você amarra, que dá resultado, talvez você já tenha uma maneira própria de se amarrar uma chumbada e dar muito resultado, beleza, continua com ela. Mas se você quer aprender alguma coisa nova galera, aqui está uma oportunidade neste vídeo, beleza? A primeira galera, que eu quero mostrar para vocês, é esta daqui, se você reparar, amarrei o anzol em cima, e a chumbada eu amarrei embaixo, ela corre também galera, a chumbada ela está correndo, beleza? Esse tipo de amarrio aqui galera, eu uso mais para poder pegar peixes, que costumam a comer mais em cima, porque tem peixes, existe diferença entre peixes que comem mais em cima, e outros que costumam comer embaixo, certo? Na terra mesmo, tem aqueles peixes que comem na terra, que eu já vou falar deles. E eu costumo usar essa tática aqui de amarrio de chumbada, para poder estar pescando principalmente a curvina, a curvina galera, porque a curvina não tem, ela não tem o hábito de se alimentar no chão, no barro, ela não tem esse hábito, ela se alimenta mais acima, um pouco do nível da terra, entendeu? Assim um palmo, dois palmos, às vezes você tem que precisar dar uma enroladinha, que elas estão comendo lá em cima, então esse amarrio aqui galera, para a curvina, não tem igual. Galera, eu coloquei um anzol aqui só para estar mostrando para vocês, mas para a curvina eu coloco dois anzol galera, e quando você acha o cardume de curvina, você pega uma curvina atrás da outra, e às vezes vem uma curvina, uma curvina em cada anzol. Bom, esse amarrio aqui também, você pode estar utilizando para a prescaria de tucunaré, tucunaré também é dificilmente ele pegar no barranco galera, no barranco não, é comer na terra, é difícil ele comer lá embaixo no chão, ele vai comer mais acima da terra, acima, um palmo, dois palmos, é igualzinho a curvina, certo? E sempre naquela tática de estar movimentando, curvina e tucunaré é a mesma coisa galera, você tem que estar sempre movimentando o anzol, eu costumo pescar tucunaré, quando eu uso mulinete, eu pesco assim galera, e aí eu dou aquelas famosas cutucadinhas de leve de vez em quando, porque como o tucunaré e a curvina são peixes, são predadores, a isca precisa estar em movimento para eles poderem estar pegando, beleza galera? Essa aqui deu para vocês entenderem aí? Vamos para a próxima dica, tem essa daqui também galera, essa aqui eu costumo colocar um giradorzinho galera, eu coloco um girador abaixo da chumbada, a chumbada em cima e o anzol embaixo, essa técnica aqui eu utilizo na pescaria de barbado, na pescaria de piausul, na pescaria de piapara, e é mais galera, quando os peixes estão bem manhosos, corimba, são peixes que se alimentam no chão galera, entendeu? Que o anzol vai ficar na terra, e a chumbada vai ficar tocando no chão, e esse girador aqui é mais, para poder segurar a chumbada, que ela vai ficar correndo, certo? E para aguentar também a pressão do peixe, certo? Aí eu coloco esse girador, e uma coisa muito interessante galera, que vocês tem que entender também, para que serve o girador, certo? O girador é bem mais leve do que a chumbada, conforme o peixe, conforme o peixe, ele belisca galera, ele não vai sentir o peso da chumbada, certo? A chumbada vai ficar no chão, a chumbada vai ficar no chão, como a chumbada está solta, o peixe vai puxar, e não vai sentir o peso dela, ela vai ficar fixa, no chão, sem se mecer, assim como se o peixe estiver manhoso, se o peixe estiver manhoso, ele vem da mesma forma, beleza galera? Então esse sisteminha aqui, eu uso para pescaria de curimba, piapara, piauxu, e até mesmo, a pescaria de barbado, na rodada, beleza galera? e tem essa daqui ó, e tem essa outra aqui, que é parecida com essa que eu acabei de mostrar, só que essa daqui, ela fica fixa ó, ela fica fixa, ela fica mais fixa aqui ó, essa, isso daqui, esse daqui eu uso mais, para peixes agressivos, peixe que não tem, não tem esse negócio de manha, que nem pacu, pacu caranha, pacu caranha, tambaqui, tambacu, você pode pôr dessa forma aqui ó, com a chumbada fixa, porque, principalmente em pesqueiro né, quando eles estão se alimentando no chão, lembrando que tambaqui, tambacu e pacu, eles também comem na superfície, certo? Mas aqui nós estamos falando da pescaria de chumbada, certo? A pescaria de chumbada, então para pacu, tambacu e tambaqui, você pode deixar ela fixa, certo? Aqui, esses peixes são peixes agressivos, não é manhoso, que nem a piapara, o piaussu, a curimba, que são peixes mais manhosos, se sentir o peso da chumbada, talvez ela larga e vai embora, certo? Já a raça de pacu, todas as raças de pacu, patinga, tambacu, pirapitinga, esses peixes assim, você pode deixar a chumbada fixa, que não tem problema nenhum, beleza galera? E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, esse é o conteúdo, e se Deus quiser, no próximo vídeo, eu vou estar gravando uma pescaria galera, e assim que nós bater a nossa meta galera, de mil inscritos, eu vou estar comprando uns equipamentos no ovo, para nós estar filmando, eu estou filmando no meu celular, um J3 galera, muito simples mesmo, quase que não tem memória, eu tenho que ficar excruindo, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, eu vou estar comprando uma câmera, uns acessórios, proporcionando para vocês, uma imagem, muito, muito mais melhor, do que essa que você está vendo agora, beleza galera? E é isso aí, fica com Deus, um abraço, para todos vocês que têm nos acompanhado, beleza galera? Fica com Deus, e até a próxima, tchau, tchau.